Desde a fase da Revolução Industrial, as máquinas vêm auxiliando e, em alguns casos, substituindo a mão de obra humana, notadamente em atividades repetitivas e que exigem grande quantidade de operários e tempo. Assim, o ser humano se voltou para a criação de tarefas complexas, inclusive o desenvolvimento de máquinas para esses mercados promissores, e algumas delas são mega máquinas. Este é o canal Curiando o Mundo. E no vídeo de hoje, apresentaremos 10 de algumas dessas incríveis e colossais criações da engenharia humana. 1. Escavadeira Bagger 288 A Bagger 288, criada pela empresa alemã Krupp, além de ser o maior veículo terrestre do mundo todo, é considerada uma das maiores obras de engenharia móvel que o homem já realizou. A máquina tem 96 metros de altura, o que equivale a um edifício de aproximadamente 32 andares. Seu peso é de 45 toneladas, distribuídos em 240 metros de comprimento. Seu custo inicial foi de 100 milhões de dólares, e o equipamento levou 10 anos para ser construído. A empresa responsável pela maior escavadeira do mundo é a mesma que desenvolveu tanques de guerra e outros tipos de maquinários bélicos durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. De acordo com engenheiros alemães, sim, o tamanho vale a pena. Com sua roldana principal medindo 18 metros de altura, essa máquina consegue extrair 240 mil toneladas de minérios diariamente, o que significa cerca de 5 vezes mais do que o seu próprio peso. A máquina, porém, pode ser operada por apenas 5 trabalhadores instruídos. Como se pode imaginar, devido ao seu tamanho gigantesco, sua velocidade de movimentação é bastante lenta, aproximadamente 10 metros por minuto apenas. A Beggar 288 demanda quase 17 megawatts por dia para conseguir funcionar. Isso é o equivalente para abastecer uma cidade com 10 mil moradores. No entanto, mesmo com esses gastos exagerados, o custo-benefício da escavadeira é bastante alto, de acordo com a Krupp. Ela não tem previsão para acessar seus trabalhos e deve continuar funcionando de dia e de noite por pelo menos 100 anos na extração de carvão e outros minérios. 2. Cairn Large Hadron Collider O LAAC, resumidamente, começou a ser construído em 1998 com a colaboração de mais de 100 países. Conta com um túnel de 27 quilômetros de circunferência, ao custo de aproximadamente 7 bilhões e meio de euros, está funcionando desde 10 de setembro de 2008. A primeira colisão entre prótons ocorreu em 30 de março de 2010. Possui um túnel a 100 metros, ao menos debaixo da Terra, na fronteira da França com a Suíça, onde os prótons são acelerados no anel de colisão, que tem cerca de 8,6 quilômetros de diâmetro. Amplificadores serão usados para fornecer ondas de rádio que são projetadas dentro de estruturas repercussivas, conhecidas como cavidades de frequência de rádio. Exatamente 1.232 imãs bipolares supercondutores de 35 toneladas e 15 metros de comprimento agirão sobre as transferências de energias dentro do LHC. Um dos principais objetivos do LHC é tentar explicar a origem da massa das partículas elementares e encontrar outras dimensões do espaço, entre outras coisas. Uma dessas experiências envolve a partícula bóson de Higgs. Caso a teoria dos campos de Higgs estiver correta, ela será descoberta pelo LHC. Procura-se também a existência da supersimetria. Experiências que investigam a massa e a fraqueza da gravidade serão um equipamento toroidal do LHC e do solenoide de muon compacto, CMS. Elas irão envolver aproximadamente 2 mil físicos de 35 países e dois laboratórios autônomos, o GNRI, Joint Institute for Nuclear Research, e o CN. Com o LHC, também haverá pesquisas de novos eventos físicos. 3. Tuneladora Berta A Berta é uma tuneladora construída no Japão pela empresa Hitachi Zozen para o consórcio Seattle Tunnel Partners, Dragados USE, Tutor Perini Corporation, para ser usada na obra da State Route 99 Tunnel, SR-99 do Departamento de Transporte do Estado de Washington, WS-DOT, de Seattle. Washington, com um diâmetro de 17,5 metros, a Berta, cujo nome oficial é SR-99, é considerada pelo Guinness World Records de 2019 a maior tuneladora do mundo. 4. Porta-aviões Classe Nimitz A classe Nimitz é constituída por 10 superporta-aviões, movidos por energia nuclear ao serviço da Marinha dos Estados Unidos. Com um deslocamento aproximado de 100 mil toneladas, são os maiores navios de guerra da atualidade. O uso da energia nuclear proporciona uma autonomia ilimitada. Entre reabastecimentos a cada 20 a 25 anos de vida útil operacional, permite ainda pela libertação de espaço, outrora utilizado pelo combustível de origem fóssil usado na propulsão do navio. Uma maior e melhor organização e gestão do armazenamento de outros consumíveis, como combustível para aviação e ou munições, espaçando assim a necessidade deste tipo de suprimentos. Os atuais porta-aviões nucleares da classe Nimitz são a joia da coroa da frota dos Estados Unidos, conjuntamente com as suas alas aéreas, formam o primeiro e mais eficaz meio utilizado na projeção do poderio militar norte-americano, mas também uma ferramenta que assegura e simboliza o prestígio militar. Lançado em 1975, o USS Nimitz, CVN-68, é o líder da classe. Totalmente carregado, desloca mais de 97 mil toneladas, possui um convés de voo com uma área equivalente a 1,8 hectares e opera até 85 sofisticadas aeronaves de alto desempenho. 5. Plataformas de petróleo As plataformas de petróleo são o coração da indústria de óleo e gás. No Brasil, elas são a primeira imagem que vem à mente quando se fala em exploração e produção de petróleo. São estruturas gigantescas, verdadeiras cidades no mar, responsáveis por realizar atividades tanto de exploração quanto de produção do petróleo. Existem diferentes tipos de plataformas, estruturas que se adequam às condições de cada campo de petróleo e ao tipo de atividade. São elas, navio-sonda. É uma plataforma de exploração flutuante com casco em forma de navio. Costuma ser usada para perfuração de poços. Pode ser ancorada no solo marítimo ou dotada de sistema de posicionamento dinâmico. Pode operar em águas ultraprofundas, alcançando mais de 2 mil metros de lâmina de água. Possui maior autonomia para perfurar em grandes distâncias da costa. Plataforma fixa Funciona como uma estrutura rígida, fixada no fundo do mar por um sistema de estacas cravadas. É usada na perfuração de poços e na produção de petróleo em lâminas d'água de até 300 metros. Entre as vantagens, a instalação é mais simples e permite que o controle dos poços seja feito na superfície. Plataforma auto-elevável É formada por uma balsa e três ou mais pernas de tamanhos variáveis, que se movimentam até atingirem o fundo do mar. Ao chegar à locação, um mecanismo faz as pernas descerem e serem assentadas no solo marinho. É usada para perfurar poços em águas rasas, até 150 metros de lâmina d'água. Plataforma semissubmersível, formada por um ou mais conveses, apoiado por colunas em flutuadores submersos. A estabilidade é controlada por um sistema de ancoragem, âncoras, cabos e correntes, e de posicionamento dinâmico, com propulsores instalados no casco. Por isso, é indicada para grandes profundidades. Usada na perfuração de poços e na produção de petróleo. FPSO, sigla em inglês para o navio-plataforma utilizado na extração de petróleo. Plataforma flutuante, convertida a partir de navios petroleiros, na maioria dos casos, pode produzir, armazenar e transferir petróleo. Assim como a semissubmersível, é ancorada no solo marinho e indicada para águas profundas e ultraprofundas. Tem grande mobilidade e é usada principalmente em locais mais isolados. A capacidade de armazenamento permite que opere a grandes distâncias da costa, onde a construção de oleodutos é inviável. O óleo é escoado por navios aliviadores e o gás por meio de dutos. FPSO monocoluna É um FPSO, mas com o casco redondo, o que gera maior estabilidade. Sua estabilidade é ainda maior, graças a uma abertura na parte central que permite a entrada da água e reduz a movimentação provocada pelas ondas. PLATAFORMA PLATAFORMA TLWP PLATAFORMA DE PERNAS ATIRANTADAS É conhecida como flutuante, quase fixa porque flutua, mas tem um sistema de ancoragem com tendões fixos por estacas no fundo do mar. Usada em lâmina d'água de até 1.500 metros. SEIS SUPERCARGUEIRO EMA MAERSK Com 397 metros de comprimento e 63 metros de largura, este é o maior navio de contêineres do mundo, apropriadamente operando no maior porto do mundo, em Rotterdam, na Holanda. O cargueiro EMA MAERSK pode carregar aproximadamente 375 mil toneladas de carga. O gigante tem capacidade de transportar até 15 mil teus, sendo que um teu é igual a um contêiner de 20 pés de medida. Levando em conta que um contêiner de 20 pés tem, em média, um peso bruto total de 25 toneladas. Para operar esse navio, que é quase 3 vezes maior que o gramado do estádio do Maracanã e possui 11 gruas para o carregamento e descarregamento, é necessário uma tripulação de apenas 13 pessoas, devido ao seu alto nível de informatização e automatização. 7. Guindaste PTC 200DS, considerado o maior guindaste sobre anel do mundo, com capacidade de carga de 5 mil toneladas. 8. Máquina de colheita Beggar 293. A Beggar 293, anteriormente conhecida como Man-Takraf RB 293, é uma escavadeira de cesto gigante feita pela companhia industrial alemã Takraf, antiga empresa da Alemanha Oriental Combinat. Ela é usada para extração de carvão de lignito em uma mina próxima de Niedersier, Alemanha. Essa máquina tem altura de 96 metros, sendo o mais alto veículo terrestre segundo o Guinness Book, recorde compartilhado com a Beggar 288. Tem 225 metros de comprimento, o mesmo que a Beggar 287 e tem peso de 14.200 toneladas e requer 5 operadores para realizar o trabalho de extração. Ela é alimentada por uma fonte de energia externa de 16.560 kilowatts. A roda de extração, com 18 cestos, possui diâmetro de 21,3 metros. Cada um dos cestos pode extrair cerca de 15 metros cúbicos de material. Por dia, ela pode extrair cerca de 240 mil metros cúbicos, a mesma quantidade que a Beggar 288 já citada nesse vídeo. 9. Ponte de Danyang-Kunshan A ponte de Danyang-Kunshan é a ponte mais longa do mundo. A ponte é um viaduto de 164,8 quilômetros de extensão na linha de alta velocidade Pequim-Xangai, destinada a trens de alta velocidade. A ponte está localizada na linha ferroviária entre Xangai e Nanjing, na província de Jiangsu, no leste da República Popular da China, no delta do Yangtze, onde a geografia é caracterizada por arrosais de planície, canais, rios e lagos. Ela é quase paralela ao rio Yangtze, cerca de 8 a 80 quilômetros ao sul do rio, passando pelas extremidades norte dos centros populacionais, de oeste para leste, começando em Danyang, Changzhou, Wuxi, Suzhou e terminando em Kunshan. Há uma seção longa de 9 quilômetros sobre o lago Yangshan em Suzhou. A ponte foi concluída em 2010 e inaugurada em 2011, empregando 10 mil pessoas. A construção levou 4 anos e custou cerca de 8 milhões e meio de dólares. A ponte de Danyang Kunshan ostenta, desde junho de 2011, o título de ponte mais longa do mundo em qualquer categoria no Guinness World Records. 10. Draglin Big Musky O Big Musky possuía uma pá de 220 metros cúbicos. Foi a maior máquina de escavação já criada e uma das maiores máquinas de terraplanagem do mundo. Era tão grande que foi necessário enviar os componentes para o local em que a imensa máquina seria erguida. Ou seja, ela foi construída no local em que se fazia necessário seu uso. Alimentados por eletricidade, fornecida por 13.800 volts, 18 motores elétricos de 750 cavalos e 10 motores elétricos de 625 cavalos moviam a imensa máquina. Alguns sistemas do Big Musky eram eletrohidráulicos, mas os principais acionamentos eram todos elétricos. Em 1976, essa escavadeira gigante removeu 7,3 quilômetros de sobrecarga por hora para a empresa de carvão que a utilizava. Em seus 22 anos de serviço, ela removeu o dobro da quantidade de terra movimentada durante a construção original do Canal do Panamá, Custando 25 milhões de dólares em 1969, o monstro possuía uma altura de 22 andares e pesava absurdas 13.500 toneladas. Infelizmente, Big Musky acabou sendo aposentado devido a OS altos custos de operação. E aí? Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo. Também nos conte aqui nos comentários qual dessas incríveis máquinas mais te chamou a atenção. E se ainda não é inscrito em nosso canal e gostou desse vídeo, considere se inscrever agora mesmo e ativar o sininho das notificações para receber as atualizações de novos vídeos. Vamos ficando por aqui. Até a próxima!